Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago essa toalhinha de mão para quem ainda está querendo decorar a casa aí para o Natal e gosta de fazer tudo no vermelho, no verde, até mesmo no banheiro, no lavabo, eu acho que aí então fica uma boa dica para você poder fazer sua toalhinha de mão, uma toalhinha para visita aí para usar no lavabo, no banheiro ou até mesmo para você dar de presente. Lembrando que o material vai ficar aí no box de informação do vídeo e se você gostou da ideia já deixa aí seu joinha e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver e fazer esse trabalho ainda agora para o Natal. Então vamos ao passo a passo de hoje. Então aqui eu estou utilizando uma toalhinha, pode ser uma toalhinha assim de mão ou uma toalhinha maior, eu vou utilizar esse guardanapo e vou medir aqui um pedaço que caiba nessa faixa da toalha aqui. Aí eu meço e vou recortar com a mão mesmo. Aqui eu já tirei então as películas do guardanapo, posiciono bem no centro e vou trabalhar com a termolina leitosa e um pincel macio. Aqui como a gente vai trabalhar com o tecido, então é necessário que se passa bastante termolina, porque o tecido ele chupa, então você tem que passar bastante termolina para fixar bem o guardanapo. Depois que eu passei a termolina, eu venho assentando o guardanapo, fazendo uma pressão para que ele fique bem fixo sobre o tecido. Aí depois eu venho passando novamente a termolina por cima e esticando bem o guardanapo, tomando cuidado, é claro, para não estragar e não rasgar o guardanapo. Então aqui o guardanapo ele já deu uma secada para que eu possa então prosseguir com o trabalho. Agora eu posiciono aqui sobre um papelão, vou utilizar aqui uma tinta de tecido e um pincel próprio para pintura em tecido e vou fazer um esfumado aqui em volta da figura. Estou utilizando aqui dois tons de cores que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Agora aqui com esse estêncil eu vou tirar essas flores aqui no cantinho, também com a tinta de tecido. Estou utilizando aqui no cantinho, também com a tinta de tecido. Agora aqui eu vou começar então com os acabamentos. Aqui embaixo eu vou colar uma fitinha fina vermelha que combine aí com o guardanapo e vou utilizar aqui essa cola gel, é uma cola de silicone gel, ela também serve para colar tecido. Agora aqui embaixo eu vou tirar essa cola gel, ela também serve para colar tecido. Agora aqui embaixo eu vou utilizar essa renda grossa e também vou colar com a cola gel. Agora aqui no miolinho das flores eu vou utilizar essas meia pérolas coloridas, que eu já mostrei naquele vídeo de comprinhas para vocês, é a primeira vez então que eu estou utilizando elas aqui. Vou tirar as de tom avermelhadas. Vou colocar aqui no miolinho da flor colando com a cola de silicone em gel. E tá aí gente, tá pronta a toalhinha, o projetinho de hoje foi bem simples, bem fácil de fazer. Lembrando que você tem que esperar a secagem completa por mais ou menos umas 48 horas e depois você pode usar essa toalha normalmente, pode lavar sem problema nenhum. Eu sempre lembro que aqui é um produto artesanal, então ele é um produto delicado. Ele dá um aspecto assim meio emborrachado, mas dá para você usar normalmente e lavar normalmente também. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixa aí seu joinha, beijo e até a próxima.